O 14º lote de vacinas chegou em Goiânia, escoltado pela Polícia Federal. Ao todo, são mais 107.400 doses que serão distribuídas para todo o Estado. Desse total, 21.400 são da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, e 86.000 do consórcio Oxford-AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Elas serão distribuídas ainda na manhã desta sexta-feira para as 18 regionais, que farão os repasses para os municípios. Todos os municípios, é importante ficar claro, receberão doses da vacina, os 246, baseado no censo. Do total de vacinas, 5% serão repassadas para as equipes das Forças de Segurança Pública, e 30% serão destinadas para trabalhadores da saúde. Até agora, Goiás recebeu mais de 1.655.000 doses do imunizante. Acredito que nós devemos chegar até a idade de 62 anos, mas sem concluir os 62 anos. O que é importante é que, neste momento, nós vamos também ampliar ao máximo locais de vacinação, e pedindo a todos que realmente tomem conhecimento das outras alternativas que serão apresentadas, para que não tenha, ou seja, aquela demora toda que as pessoas sofreram da vez anterior. Ronaldo Caiado fez um apelo para que os prefeitos agilizem o relatório de pessoas vacinadas, que é entregue ao governo federal, para que a campanha de vacinação possa avançar. Eu quero ainda reforçar, nesta sexta-feira, o pedido a todos os prefeitos, que vão receber, neste momento, essa outra remessa de vacina, que realmente priorize, que realmente exija que as pessoas, seus assessores e responsáveis pela Secretaria de Saúde, façam o registro das pessoas que são vacinadas. Obrigado. Obrigado.